Durante uma operação da polícia civil, um homem foi preso após ser encontrado com maconha fracionada para o consumo. Ele, Gustavo Chaves, tem os detalhes. Estou na central de polícia de CCPAT, uma das delegacias que mais prendem aqui na capital o delegado João Paulo Amazonas. E aqui do lado o freguês aqui que vai conversar comigo, que houve a situação com ele. Está aí, ó, com a tornozeleira eletrônica, veio conduzido, autuado pelo doutor João Paulo Amazonas. O seguinte é isso, eu vou iniciar a história e o doutor João Paulo conclui e confirma. A DCCPAT, vem comigo, Aribelton, foi nas incursões atrás de um tarado. Tarado, 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 aquele escala safado. Chegando lá, o rapaz, quando bateu na porta da vilinha, que abriu o jovem. Aí com o jovem estava uma quantidade de maconha e ele foi atuado por essa quantidade. Esse indivíduo é um indivíduo apenado do sistema penitenciário, cumpriu pena já por assalto, por roubo majorado, por tráfico de entorpecentes. Recebemos uma denúncia e fomos averiguar, hoje, lá nessa localidade conhecida como Cordão Encarnado. Esse indivíduo foi encontrado com uma quantidade de maconha fracionada. Ele está dizendo que é usuário de entorpecentes, mas nós sabemos do envolvimento dele. E será, está sendo autuado e será encaminhado ao sistema penitenciário pela quebra do regime também. Em Nervi, vocês estão vendo aí que ele está com a tornozeleira eletrônica, não poderia estar cometendo novos delitos. E, por conta disso, quebrou as condições impostas pelos juízes de execuções penais e retornará ao sistema penitenciário para justificar esse cometimento de novo delito. Vai passar por uma audiência lá, né? Vai passar por uma audiência de justificativo durante essa semana e, enquanto isso, ficará lá na penitenciária média. Tu passou quatro anos e quantos meses preso? Quatro anos e sete e meio. Fala. Tu estava falando normal, tu está falando para dentro agora? Quatro anos e sete e meio total. Por quê? Tráfico, assalto? Tráfico e um cinco e sete. E agora está na benção? Agora eu estou de boa. Não estou na benção não, mas eu estou de boa. Não está envolvido com nada, não. Estava só em carro, curtindo a vida. Então, saiu do sistema, só usou a droga. Aquela droga era para tu fumar? Era para me fumar, ficar de boa. Nem de carro eu estava saindo. De carro 24 horas, pode ir alto. Eu tenho como provar, tornozeleira, tem um sinal aí que nem dentro de casa eu saio. Ele tem um menino de 17 anos de idade. Ele foi pai com 11 anos de idade. Ah, tu fosse pai com 11 anos? Fui, com 11 anos. Com 11 anos tu já estava trabalhando com a molinga. Está vendo, né? E agora tu vai trabalhar com o quê? Não, Deus proverá, né? Mesmo jeito que Deus tirou daquele lugar, Ele proverá o meu caminho daqui para frente. Do litoral ao sertão, o magrinho da informação, direto da central de polícia, trazendo tudo o que acontece na área policial. Rapaz, eu vou contar algo que é surreal. Você sabia que estão vendendo no comércio, paralelo, uma réplica de uma tornozeleira para os vagabundos colocarem no pé? Porque isso, na área policial, é status. Ela pisca em tudo. Eu vou comprar uma e vou botar aqui pra vocês verem. Eu vou pedir pra uma pessoa comprar uma. É uma réplica. Porque, olha, tem mulheres, claro que é uma minoria, que indolatra isso. Infelizmente. É uma minoria, né? Olha aí, ó, o Wi-Fi, ó. Quer dizer que ele já está piscando, está em dia, né? Tudo, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Não vou roubar, não vou roubar. Aí, rouba, rouba, rouba. E Deus proverá, ué? E Deus proverá. Olha, olha, ele faz questão de exibir. Qualquer uma pessoa do bem faria questão de quê? De esconder, né? Com vergonha. Aí, não. Ele mostra que está antenado, está monitorado com Wi-Fi, de graça. É isso mesmo, o país está mudado, né?